Galera, meu nome é Marco, eu sou aqui do canal Viajante, tô cheio de dicas pra vocês, tô gravando vídeo, inclusive eu tô gravando agora pra mostrar um pouco pra vocês. Então a partir de sexta-feira vai ter vídeo novo, toda sexta-feira, a partir das duas e meia mais ou menos, já vai tá o vídeo prontinho pra vocês. Espero que vocês gostem e vai ter muita coisa nova. Vai ter hotel fazenda, vai ter porto de galinha, recife, tudo um pouquinho, tá ok galera? Então espera na sexta-feira, vai começar com o Cassino Resort, muito bacana e vamos lá, dá essa força, já dá o curtir, espero o próximo vídeo. Já se inscreve porque aí você já vai tá pronto pra receber o novo vídeo e cheio de novidades, muito bacana, tá ok galera? Um beijão e espero que você esteja comigo aqui na sexta-feira, tô aguardando. Até a próxima.